Música Eu se ano a fuma há quase 20 anos. São 4 cigarros por dia. Teve um tempo em que ela até conseguiu parar. Foi durante o período da gravidez, mas 2 anos e meio depois, teve a recaída. E depois que a minha filha nasceu, eu fiquei 2 anos ainda sem fumar. Aí depois de novo, né? A gente sai para ali, toma um choppzinho e tal, com os amigos aí, tudo de novo. Aí eu voltei a fumar de novo. Teve a recaída. De acordo com esse cardiologista, no cigarro existem centenas de substâncias tóxicas. Uma delas é a nicotina, que causa dependência. Além disso, o cigarro pode provocar vários tipos de doenças. A doença mais temerosa é o câncer de pulmão. Uma pessoa que fuma, ela aumenta em 30% o risco de desenvolver câncer de pulmão. A segunda doença mais frequente associada ao tabaco é a doença cardiovascular. Cerca de uma em cada cinco mortes por doença cardiovascular está associada direta ou indiretamente ao cigarro. Apesar de tantos anos como fumante, Elciana diz que nunca teve algum tipo de doença ocasionada pelo cigarro. Em dias turbulentos, quando tem algum problema pessoal, a ansiedade aumenta. E a vontade de fumar também. A hora que dá a mais vontade de fumar um cigarro é quando você está com algum problema, ou está preocupado com alguma coisa, ou então está triste, parece assim que, como eu estava te falando, parece que é um amigo que a gente tem, né? Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 47% dos homens no mundo são fumantes. Já mulheres, 12%. Só que as mulheres precisam de uma atenção especial devido à maior facilidade de ter problemas como AVC e trombose. Mulheres que fazem uso de anticoncepcional, elas aumentam em até 6 a 8 vezes o risco de trombose ou infarto quando associado ao cigarro. Então, é importante a gente levantar esse dado que, apesar de uma incidência de consumo menor da mulher, o risco de complicações em determinados casos é um pouco aumentado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o produto também mata 2 a cada 3 fumantes passivos. Pessoas que não fumam, mas que inalam a fumaça do cigarro. Apesar desses dados preocupantes, o índice de fumantes tem caído cada vez mais nos últimos anos, fruto de campanhas como o Dia Mundial Sem Tabaco, no dia 31 de maio. No final da década de 90, mas exatamente em 1996, o Brasil começou a desenvolver a lei anti-fumo e campanhas voltadas para isso. Isso vem influenciando de forma positiva, desde proibição de vinculação de propagandas relacionadas ao cigarro, ao hábito do fumo, fazendo com que as pessoas se desencorajassem, além de políticas mais restritivas em ambiente comum. A luta contra a dependência do cigarro é difícil. Eusiane disse que se pudesse voltar ao tempo, ela nunca teria experimentado. Se eu pudesse voltar, não, eu não teria nunca encostado em cigarro. É uma droga, na verdade, cigarro é uma droga. E vicia mesmo. Se você não tiver força de vontade, você não consegue. Não consegue parar. Se você não tiver força de vontade, 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 você não tiver força de vontade.